Bom dia rapaziada Olha ai 14 metros Sonho Pra voar Balão arriscado ai Lindo Olha o bico Hoje dia 20 Dia 1º De Março de 2022 14 metros Show de balão Sabe se você é de filme filho? Não conheço Lindo balão Tem para de ser anime não tem? É Aí Veio a volta ai na decoração Agora Chamando as detalhes aqui É aparecendo Não valeu Olha lá ó Sonho de voar Eita Olha a mulher ai Eu comentei ainda Sonho de voar Sonho de voar 14 metros Dia 1º de Março de 2022 né? Uhum Show Desenho meio sensual ó Lindo Lindo projeto Parabéns rapaziada aos detalhes É 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 Show Mais um videozinho ai pro canal Bons amigos nós temos Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe seu like E tamo junto toda sorte ai Sem de voar É É É É rapaziada 14 metros ai o pessoal colocou a bucha Vamos ver Vamos ver se nós conseguimos ver por dentro lá Que Me perdi de novo Enxerguei os balões de pé ai mas Pelo menos vai dar pra ver ai O trabalho é o Savou O trabalho é o Savou Sonho de voar 14 metros Vou lá sem sair Show de bola Vamos buscar o Melhor andar sem aquele bagulho Vai ficar em rosqueiro do caramba Quer levar ele pra lá Levanta o balão Não de boa de boa valeu Deu pra curtir ai Pode filmar Sem sair Deixa ele filmar ai Vamos ir pode indo pode indo Ai rapaziada Valeu Balão forrado ai 14 metros Show de bola hein Parabéns É meio japonês É Hentai Isso mesmo Acertei Valeu Toda sorte Sonho de voar Lindo Lindo projeto Bandeirona a senhora bandeirona ai Olha Nossa que placa hein mano Olha isso velho Que lindeirão vai ser hein Que placa Show de bola Toda sorte ai Olha Voltem Voltemos já Loco 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 É É Rentai mesmo O Temo ai ó Sonho de voar, lapidado, balão com fogo já na bucha não, estão terminando de colocar ali o cabreço de boca, dá sorte aí galera, como se eu sair aí também, 14 metros, houve um acrescentão lá, um amigão que me salvou aqui, que eu tava no local errado, e ao fundo ali, saindo aí a careca de 6 metros, aí rapaziada saindo aí o 14, vai esperar pegar na força aí já volta, cabreço esticado, na senhora a bandeira, não peguei informação do tamanho, mas olha, tá começando a sair, e enchei um outro balãozinho ali ó, TNT também, e aí uns outros juninos aí ó, carequinha aí que voou a pouco aqui do campo, ali no stick, show de bala, começou a sair aqui ó, tema hentai aí, sonho de voar, 14 metros, show, 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 olha o tamanho da placa rapaziada, olha isso a galera ali, show, show, caramba que bandeirona ainda cabe aqui na tela, aí saindo ali ó, sentiu, sentiu, olha a mina, desceu, espera aí, sai de novo, aí galera, esse cara vai liberar o balão aí de novo, acho que já pegou força, infelizmente aqui encontrou o sol, vamos ver aí ó, tá saindo, foi hein, saiu, saiu, show, parabéns, sonho de voar, 14 metros, 14 metros, top, balão tranquilo aí ó, show, bandeira de lado pra nós, tomara que vira, senão nós chamamos um, então, vai, vira pra nós, acho, 14 metros, e aí, não tem nada perfeito hein, olha a linhazinha ó, olha, Olha Salve, e aí, men, beleza? E aí, filha, da hora? O Rafael aí Olha lá o fogo na bolsa Olha pra mim, esse aqui Como que tá isso aí? Tá saindo? Tá saindo? Pô, já tá a pé, eu não vi, perdi, ó Vamos ensinar até o fundo aqui, depois nós volta aí, rapaziada Poxa, o balão foi embora e não virou a bandeira pra nós aí, 14 metros, ó Tem uma renta aí, da hora, o balão respirando, hein? A bandeira não virou pra nós, foi de lado Mas, parabéns aí Pelo projeto Da hora Vamos ver se vira diferente pra nós aí Se não Se não Abraça, hein? Fiquem com Deus Aí, galera, virou um pouco aqui, vamos ver se pega aí O grau que eu quero, sabe qual que é o grau? O grau é o que eu quero pegar, é o que eu vou trampar, né? A bandeira aí, do 14 metros Só o dono da carga não sabe que ele vai retirar Tá bem, sonho de voar Abraço, continuem com Deus Fui